Leu-ru se discussam o pedido de extensão e estado de emergência. A maioria bancada parlamentar Cira recomenda para o governo atuar o controle máximo lutando a fronteira Cira, no Nela Bele transmite tanto a Covid-19, o variante FON, leu o variante Delta nebetama da Daona e a nação vizinho, Indonésia. Além de Né, deputado Cira recomenda para o governo, atubele soça a vacina para a Covid-19, rotipo em uem, rodifopção para a cidadã, atubele hili rodivacina. A bancada Cira recomenda não exige o governo de facto atu continua com a fronteira aero-marítima no terrestre. A nação vizinho atubele evita o variante FON, vírus Corona, Tama-Mai e Timor-Leste. Vai ver, tem que tal matam. O pessoal Cira e a fronteira fornece facilidade e fatem não é ver o digno. Há há um subsídio front-line no equipamento de proteção. O seu governo atubele executa plano no orçamento rola-los, implementa medidas de intervenção, onde respeita o direito do povo uniano, dignifica o estado de direito democrático, não cair metem-lhe na ordem. Nação Kik, a população Kik, o mundo que está hoje, ainda precisa extra atenção, vigilante, a toda a alta labela, da ed, maita neraim. Continua alerta na FATIN, o de ralo prevenção da infecção COVID-19, não mais variante FON, ciracelo, mas que taxa de infecção reduzido. Ita continua habituado morrer com COVID-19. Precisarei notar o matam da Ita e o povo lhe lhe o funerário Cira. A unilhian ikus da meia o Cira, oitavo governo, o se bancar o terra, até te catac. COVID-19 é inimigo invisível Ita é o todo uniano. Ita é a lei que passa a vida tudo malo, mas o exame de consciência é um exame de contribuir e busca a solução para o bem-estar deste povo. Muito bem. E a discussão, né? Deputado bancário da posição Mons, questiona a presença, primeiro-ministro Tauru Matandruak, ao vice-primeiro-ministro na entoa, na Bela Marca, a presença e discussão. a pedido de extensão a estado de emergência Bela Sanolores em Lima. Mas que não é, o Parlamento Nacional autoriza a ONU-Chefe de Estado Francisco Guterres Lolo que votos a favor do Lono Lores em Si contra zero na abstenção do Lono Lolo onde estende a estado de emergência da Fátima Pereira da Fátima Pereira César Guterres de Amén. voto a abstenção. Deputado Aram de Jesus da Costa da Fátima Pereira da Fátima Pereira